Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada, que eu andava lhe enganando Pasculhou as minhas coisas, minha roupa tá cheirando Pegou o computador e entrou na internet Pasculhou meu notebook, o whatsapp e o facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada, eu andava lhe enganando Pasculhou as minhas coisas, minha roupa tá cheirando Pasculhou as minhas coisas, minha roupa tá cheirando Pegou o computador e entrou na internet Pasculhou meu notebook, o whatsapp e o facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa alleine Música 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 Música